A CIDADE NO BRASIL Bicho! Nada! Ai, meu Deus! Que benedinha, cara! Então era você? Muda pra me tocar, gente! Muda pra você! Que porra é essa? Aaaaaaah! 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 Estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal A gente tá querendo gravar aqui um anúncio Do nosso retorno depois de tanto tempo Passamos um ano sem gravar Anos, séculos! A eternidade! Nosso cameraman que apareceu durante os rádios O nosso roxo Cara, sexo! Sim! A gente tá aqui pra anunciar o nosso retorno depois de tanto tempo Que a gente teve os problemas lá do... Com a prova do Enem, com o final do ano de colégio Mais ou menos Já se teve filho Só acabou Nossa, desespero! É! A gente vai tá com um outro projeto aí pra lançar Mais ou menos que a gente vai fazer Quadros de redoblagem Voltando! É, voltando, véi! É isso aí, assiste o nosso canal Se você não assistiu, né? Tchau! Tchau!